E elas também gostam muito de passear de carro, isso mesmo! Apertem os cintos e vamos todos por uma estrada cheia de curvas! No feriado, todas baratas resolveram passear Foram com o carro baratinado e começaram a cantar Vamos a passeio! Sim, sim, sim! Em um carro feio? Sim, sim, sim! Mas isso não importa? Sim, sim, sim! Porque levo torta? Sim, sim, sim! O curso online Educando pela Brincadeira desenvolve a habilidade emocional, criativa, cultural, social, motora, sensorial e cognitiva! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim! O que é isso?